Evandro Locaterin para Ticbox, Chatebol. Início do primeiro round. Vamos, 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 vamos! Vamos! Vamos, vamos, vamos! Luz, luz, luz! Luz, luz! Luz, luz! 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 Luz, a gente! Luz! Luz! Vem! 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 A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Obrigado. Por decisão do árbitro do RSC, no primeiro round, aos 2 minutos e 43 minutos, de Arconete, da Lei de Chirinagens. Próxima luta.